O Salão Nacional do Turismo reacende a esperança de um futuro melhor. O Brasil reunido em um só lugar, que respeita e valoriza nossa história, memória e a sustentabilidade dos destinos nacionais, promovendo a inclusão social e melhorando a qualidade de vida de milhares de brasileiros. Bem-vindos ao Salão do Turismo Conheça o Brasil, onde cada experiência é uma jornada única por toda a riqueza cultural e natural do nosso país. Das praias de águas cristalinas, a imensidão do novo patrimônio natural da humanidade. O Nordeste te espera! Da majestosa floresta amazônica com seus rios, fauna, flora e uma culinária única que só o Norte do Brasil tem. No Pantanal às Chapadas, a biodiversidade do coração do Brasil se mistura com a arquitetura moderna de Brasília. Do Cristo Redentor aos agitos de São Paulo e as tradições e cidades históricas de Minas Gerais e do Espírito Santo, trazem um pouco do Sudeste. E como não falar das paisagens de tirar o fôlego do Sul? As cataratas do Iguaçu, as vinícolas da Serra Gaúcha e as praias encantadoras de Santa Catarina te esperam! O Salão do Turismo Conheça o Brasil é mais do que um evento. É um compromisso com a sustentabilidade e inclusão no turismo, garantindo um futuro melhor pra todos. É o governo federal, por meio do Ministério do Turismo, construindo um futuro brilhante para o turismo brasileiro. Isso é bom pro Brasil e é bom pra todo mundo! Legenda por Sônia Ruberti